Bem-vindos no Qual é a Dica de Hoje, Lili! Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E qual é a dica de hoje? Lili, olha o que eu tô trazendo pra vocês, tá? Esse laço aqui maravilhoso, tanto na inspiração normal, como também de fim de ano. Olha que lindo! Então, vamos lá? Vambora, porque ele é fácil de fazer, rápido e ele é bem econômico, tá? E ó, antes do passo a passo, obrigado por ter deixado seu like. Vamos lá? Tá lá que o assunto agora vai ficar sério. Vamos anotar as medidas? Lembrando que elas sempre aparecem aqui, ó, no cantinho, tá? Nós vamos trabalhar com a fita número 9 de gurgurão, tá? Aqui eu tô usando a da Laço Mania, que é a nova da Gitex. Para a base, nós vamos precisar de 40 cm, tá vendo, ó? E vamos usar, tá? O gabarito de 12 cm, tá vendo? Porém, você pode também, tá? Se não tiver de MDF, fazer de papelão. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo, tá? Fita número 2 para o acabamento. Bico de pato. Como eu não vou colocar uma plica, ele não é um laço pesado, eu tô usando o número 6, tá? E 4, serão 4 pedaços de fita número 9, gente. Sendo que 2, eu vou colocar de 1 e 2 lisa, tá? Aí, você faz como você quiser. 2 lisas, 2 brilhosas. As 2 aqui, ó, são a número 9, tá? Na medida de 27 cm, tá vendo? Eu não selei essas pontas aqui ainda, tá? Por quê? Porque nós vamos, primeiro, unir com a cola de silicone. Então, vamos lá? Você vai pegar o pedaço de 27 cm e vamos fazer isso aqui, quer ver, ó. A cola de silicone pode ser da sua preferência. Eu gosto muito dessa marca, tá? Então, ó, eu vou fazendo isso aqui. Primeiro eu vou colocar, depois eu vou subir para mostrar a vocês, tá? Ó, como que eu passo a cola. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Deu pra ver ali, ó? Eu vou fazendo gotas, tá? Agora, nós vamos colocar a outra fita por cima, tá? Ali, ó. Feito isso, você vai passar o dedo virando para dentro. Olha lá. Esse dedo aqui, ó. Tá? Ó, virando a fita para dentro. Tá? É só você segurar nessa posição que eu estou segurando. E ir fazendo isso aqui, ó. Tá? Eu não colo as duas partes de uma vez. Por quê? Porque eu não gosto de trabalhar com a cola de silicone depois que ela seca, tá? Ó, um lado sobrou um pedacinho. Tá vendo? Pouquinho, mas sobrou. Então, nós vamos tirar esse excesso, tá? Agora, eu vou dar mais uma selada. E vou dobrar no meio, tá? Ó. Vamos colocar um alfinete aqui. Tá? Ó. Marcando o meio, tá vendo? Agora, com esse lado da fita, esse aqui, você vai fazer isto pra cá. Tá vendo, ó? Você vai dobrar nessa posição. Os dois pedaços têm que ser da mesma forma, tá? Então, você vai pegar esse daqui, tá? E vai dobrar nessa posição. Esse daqui, você vai dobrar ao contrário. Com o alfinete na marcação, tá? Ó. Aí, você faz um pouquinho de dobra pra marcar. Aí, aqui, ficou essa casinha, não ficou? Você vai fazer isso daqui, cruzando. Ó lá. Tá vendo? Ó. Pode soltar. Agora, nós vamos trazer, tá? Essa ponta, ó. Aqui, ó. Esta ponta, aqui. E esta ponta, aqui. Ficando dessa forma, ó. Vou colocar um pregador aqui, tá vendo? Depois que alinhar, ele vai ficar desse jeito, desse lado. E aqui, assim. Depois que fizer o alinhavo, eu vou abrir ele. Então, vamos lá? Por isso que é muito importante que você não perca, tá? Nenhum detalhe do vídeo. Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Tá? Cinco. Seis. Vou pegar aqui no biquinho, ó. Tá vendo? Agora, vou puxar. Ó. Sete. Eu vou sair aqui. Pegando o outro bico. Agora, oito, nove, dez, onze, doze. Ó lá. Prontinho. Tá vendo? Ele vai ficar desse jeito aqui que vocês estão vendo. Aqui atrás, tá? Você tem que fazer isso. Ó lá. Entenderam? Que aí, ele arma aqui. Então, agora, nós vamos fechar. Puxar. Segurar. Isso aqui é a alma do laço. Então, vamos cuidar. Ó. Vou voltar. Cortar. E cortar. Olha como ele já sai totalmente armado. Não tem como errar. Olha embaixo. Desse jeitinho aqui. Vamos lá? Agora, nós vamos para o próximo laço. Então, ó. Ó. Dobrando o meio. Novamente, vamos fazer o mesmo processo. Vou colocar o alfinete aqui, tá? Ó. Colocando aqui. Com o mesmo lado, nós vamos dobrar pra cima. Tá vendo? Esse lado aqui, nós vamos dobrar pra cima. Esse daqui, para trás. Fazendo essa casinha aqui. Tá vendo? Ó. Feito isso aqui, você vai pegar essa parte que está pra frente, você vai dobrar pra trás. Por baixo. Tá vendo? Ó. Ficando isso aqui. Aí, agora, tá? Você vai trazer as pontas, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Ficando desse jeito por cima. E assim atrás. Lembrando que o certo é que atrás fique desse jeito aqui. Ó. Viu? E agora, nós vamos novamente, tá? Alinhavar. Então, vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você vai pegar todas as pontinhas desse lado, tá? Ó. Seis aqui, seis do outro lado. Então, ó. Novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Agora, nós vamos fechar. Esse aqui, eu não precisei arrumar, porque ele já estava, tá vendo? Ele já estava certinho, tá? E vamos puxar. Olha lá. Olha o alinhavo. Olha a alma do laço. Então. Ok. Agora, eu vou puxar aqui. E vou cortar. Prontinho. Ó. Agora, nós vamos colocar cola quente. Vamos lá? Então, ó. Cola quente. Se você quiser costurar unindo, também pode, tá? Eu que gosto de trabalhar dessa forma aqui, tá? Agora, vamos pra base. Então, eu vou deixar aqui secando e vamos lá, tá? A base, ela é super fácil, gente. É um catavento de uma volta. Você vai colocar aqui. Segurar, tá? Ó. Aí, você vai subir, tá? Aí, você sobe novamente aqui. Aí, você vem aqui. Tá? Desse jeito aqui. Essa daqui é a parte de cima, tá? Então, nós vamos começar o alinhavo por aqui. Então, vamos lá, ó. Um. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Quatorze pontos. Tá vendo? Ok. Agora, vamos tirar da base, tá? Puxar e fechar, tá? Arrumando, ó. Vambora de ir arrumando, tá? Então, vamos lá. Um. Ok. Tá vendo? Agora, eu vou voltar. E vou voltar novamente. Mais uma vez, tá? Prontinho. Base, ok. Laço, ok. Agora, vamos unir. Então, ó. Cola quente. O laço tem que ficar nessa posição, tá? Vambora, ó. Isso aqui, tá vendo? Agora, vamos colocar. Olha como ele fica embaixo, gente. Que lindo. Agora, fita número dois pra fazer o acabamento. Vamos lá? Então, ó. Cola quente aqui e na lateral, tá? Vamos lá pegar a fita número dois, ó. Passar por aqui, sempre arrumando, tá, gente? Ó. Não deixa embolar a fita aqui na lateral, não, tá? Então, agora, eu vou abrir aqui um pouquinho. Passar cola quente. E vamos lá. Ó. Agora, vamos colocar o bico de pato, tá? Vamos lá. Cola quente no bico de pato. Aqui, esse laço, ele não vai ter lado, tá? Então, abri. Passei a fita número dois, tá? E passei. Agora, nós vamos lá. Vamos finalizar. Ó. Cola quente. E vou passar pro outro lado. E cola quente aqui. Ó. Você também pode colocar aqui um passador, pérola, tá, gente? Esse aqui, eu quis ele bem simples, tá? Assim, bem simples, não, né? Porque nada de simples, tá super delicado. Ó. Prontinho. Agora, selei. Agora, vamos lá fazer essas pontas aqui. Olha. Que luxo. Olha isso. Maravilhoso, né? Ó. Agora, vamos lá. Ó. Eu, geralmente, sigo essa ponta aqui, tá? Então, ó. Tá vendo? Chama azul pra não manchar a fita. O outro lado, a mesma coisa. Se você quiser deixar uma ponta maior, você aumenta um pouquinho a base, deixa sobrar mais fita, tá? Então, ó. Tá aqui. Mais um modelo pra vocês, tá? Espero que vocês tenham se inspirado. Que vocês gostem. Que vocês façam muito. Que vendam mais ainda, gente. Eu fiquei apaixonada. Olha aqui. O que vocês acharam? Então, vamos lá. E, Lili, qual a mensagem de hoje? A mensagem de hoje, ela é clara, objetiva e cheia de amor. Isso mesmo. Eu sempre vejo vocês comentando sobre a mensagem que chega num momento, sabe? Você chorado. E eu vejo que tem muitas meninas passando por um momento difícil. E eu tenho uma palavra de pura experiência pra deixar hoje pra você. Eu não suportaria 1% do que eu suportei se não fosse o amor e o cuidado de Deus. Tá difícil. A prova tá doendo. A provação tá machucando. Você não tá suportando. Pede a Deus pra cuidar. Busque. Porque só Ele é capaz de fazer você suportar. E além de fazer você suportar, fazer você vitoriosa. Porque é Ele que vai te tirar da fornária. É Ele que vai fechar a boca do leão. É Ele que se tiver que abrir o mar. Assim Ele fará. Um beijo. Fiquem com Deus. E lembre-se. Busque a Ele. De todo o coração. Tchau. 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 Tchau.